Conversa com o meu povo A miséria e a misericórdia Quando o penitente se aproxima para confessar os pecados O sacerdote o recebe com benevolência e o saúda amavelmente Assim começa a celebração do sacramento da penitência Depois exorta o penitente a confiança em Deus Com essas palavras ou outras semelhantes Deus que fez brilhar a sua luz em nossos corações Te conceda a graça de reconhecer os teus pecados E a grandeza de sua misericórdia Em seguida o sacerdote pode recordar um texto da Sagrada Escritura Que proclame a misericórdia de Deus E exorte a conversão Só então a pessoa que foi ao sacerdote Para celebrar a grandeza do amor misericordioso de Deus Confessa os seus pecados Acolhe oportunos conselhos e a ação penitencial Indicada pelo confessor Misericórdia Misericórdia Benevolência Amor Graça Amabilidade É a festa do perdão Num tribunal cuja sentença é sempre a absolvição Quando existe a contrissão e o desejo de uma vida nova Este é o sacramento do amor misericordioso de Deus É sacramento de quaresma É graça oferecida a todos os que se reconhecem frágeis e pecadores Mas o que é o pecado? Para muitas pessoas Trata-se de infringir uma norma Sendo Deus pensado como um policial que vigia E está pronto para sinalizar e multar Outras, quem sabe Consideram pecado aquilo que machuca por dentro E chegam a ficar muito tranquilas Pois julgam errado apenas o que pesou Consciência legalista ou relaxada Difícil e frutuoso É entender o sentido do pecado para o cristão Tendo reconhecido a grandeza do amor de Deus Uma aliança com a qual Ele nos introduz na comunhão com a sua vida sobrenatural Sabendo que amor com amor se paga O cristão toma consciência De ter rompido a aliança com Deus Com seus gestos de egoísmo e de infidelidade Volta-se então para Deus Reconhece o olhar amoroso que o encontra E decide retornar Com todo o júbilo do coração A comunhão com a vida verdadeira De amor a Deus e ao próximo Confessar-se E acolher a palavra da igreja que o absolve É sempre festa Alegria renovada Liberdade interior reencontrada Se muitas pessoas podem ouvir desabafos Ou histórias intrincadas de verdadeiros dramas É só no sacramento da penitência Que se podem receber da parte do confessor As palavras consoladoras Eu te absolvo dos teus pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo O confessor que acolhe o pecador Ele é também pecador Ele carece Precisa do reconhecimento das próprias faltas E do perdão sacramental Quando há poucos dias Explorava-se no mundo o tema da infalibilidade papal Em matéria de fé Foi necessário esclarecer Que o sucessor de Pedro Que aguardamos eleito Nos próximos dias Assim como todos os que o precederam É homem como todos os outros Frágil Pecador Amado imensamente pelo Pai do Céu Escolhido através de meios muito simples Como o voto do Colégio Cardinalício Mas gente Carente das orações que o povo de Deus já assegura E o acompanharão durante o pontificado Pedindo que o Senhor o guarde e o fortaleça E dê felicidade nesta terra E não o abandone à perversidade dos seus inimigos Como se reza na igreja Antes da bênção eucarística Ele será sustentado como Moisés em oração no alto do monte Com braços que se estendem do mundo inteiro Fortes na prece E absolutamente confiantes na graça de Deus Para que? Infalível para garantir a prática da fé verdadeira Seja pedra como Pedro Todos nós pecadores Amados e salvos pela misericórdia de Deus Parecidos com o apóstolo Pedro Escolhido por Jesus Estamos à vontade Para acolher a palavra proclamada pela igreja No quarto domingo da quaresma Amanhã Chamado domingo da alegria Trata-se Da parábola do pai misericordioso Ou também chamada parábola do filho pródigo Verdadeiro evangelho dentro do evangelho Podemos participar das várias cenas Quem nunca sonhou com aventuras? Desejo de correr pelo mundo e se esbaldar em prazeres? Entre de cheio na parábola Ou um pai Aparentemente frágil em suas exigências Coração mole Julgado por muitos como exagerado em sua condescendência Nós já encontramos alguma vez Ou fomos esse tipo de pai E os donos da verdade Filho mais velho Cujos rastros repousam dentro de nosso Pretenso bom comportamento Cara de filho mais velho Bem comportado Juiz dos outros A parábola é tão realista Quanto profunda e envolvente Ninguém escapa Na certeza de que ela pode iluminar o caminho da casa do pai Para muitas pessoas Aqui está O que ele oferece A quem jogou fora o que possuía de melhor Sua própria dignidade Depois arrependeu-se E quer voltar Esta pessoa Tenha o meu nome Tenha o meu nome ou seu nome É destinada a liberdade Não pode ficar descalça Como um escravo Sua roupa Aquela mesma Aquela mesma A mesa já está preparada Para chegar lá Nesta quaresma Todos tenham a graça de ouvir de algum sacerdote Feliz Feliz quem foi perdoado Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Neste final de semana Temos dentro do espírito da campanha da fraternidade Uma iniciativa muito bonita do setor juventude Da arquidiocese de Belém A partir das oito horas e até as dezoito horas No colégio Nazaré Colégio Marista Teremos um encontro com um nome muito simpático Jovens.com Será um dia de estudos A respeito daquele texto Que está divulgado pelo mundo inteiro Chama-se Iuket Catecismo para o jovem E este texto do Iuket Está à disposição Aqueles Quatro mil primeiros jovens que chegarem Receberão de presente da arquidiocese Este texto Foi um trabalho muito bonito Da editora Paulus Que distribuiu pelo Brasil inteiro estes textos E que eles são feitos para serem postos nas mãos dos jovens Não são textos para serem vendidos Temos a edição que é vendida nas livrarias Mas este texto Estes quatro mil que vieram para a nossa arquidiocese São entregues aos jovens E serão usados como material Deste encontro de formação Organizado pelo setor juventude da nossa arquidiocese Portanto amanhã a partir das oito horas Quero encontrar toda a juventude da arquidiocese no colégio Nazaré Colégio Marista E ali nós estaremos juntos Na Avenida Nazaré Para viver este dia Estarei lá na abertura do encontro Depois várias vezes durante o dia E à tarde celebrarei a Santa Missa No encerramento deste encontro Quero ver vocês lá E as famílias, digam aos jovens A participação é aberta É livre para todos aqueles que quiserem viver conosco Este dia importante de conhecimento Do catecismo feito especialmente para a juventude Em preparação à Jornada Mundial da Juventude Que se celebrará no Rio de Janeiro De 23 a 28 de julho deste ano E a juventude de nossa arquidiocese Se organiza para estar lá e participar dessa jornada E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviam Eu fico muito contente Quando acolho essas perguntas Porque nós procuramos juntos O conhecimento da vida da igreja E a primeira delas É de Isadora Azevedo Da comunidade Shalom Eu vim hoje te perguntar Um pouquinho sobre aqueles pais Que muitas das vezes Eles impedem a vocação dos seus filhos Às vezes o filho tem vocação A um leigo consagrado Ao sacerdócio A vida religiosa Mas os pais eles De alguma forma impedem Querendo que aquele filho Que aquela filha Seja apenas um profissional Um profissional de grande sucesso Que palavra o senhor teria para esses pais Deixarem com que os seus filhos Vivam a vocação que Deus já plantou No coração deles Antes de responder a pergunta Vocês viram a Isadora Como poderão ver outras pessoas Rapazes e moças Que fazem perguntas Porque essas perguntas Foram apresentadas Dentro do contexto Da campanha da fraternidade Da juventude Como é a juventude De nossa arquidiocese Gente livre Alegre Bonita Como essa moça Que vocês viram agora Que quer realizar A coisa mais importante Na vida Descobrir uma vocação O que eu posso dizer Aos pais e mães É que não se omitam E não impeçam Os próprios filhos De descobrir A resposta A uma pergunta O que Deus quer deles Aliás Os pais e mães Desde Quando os filhos São pequenos Precisam Acostumá-los Com essa pergunta Deus quer Alguma coisa de você Deus tem Algo com a sua vida Deus tem Um olhar de amor Por você Deus o ama Deus quer Bem a você Frases como estas Farão com que Que os filhos Tendo sido Batizados na igreja Participando Da formação Cristã na catequese Estes filhos Experimentarão A alegria De procurar Com todo o coração Uma resposta A grande pergunta O que Deus Quer de mim Na vida Ninguém pode Deixar de responder A esta pergunta Não é suficiente Ter uma profissão É preciso Descobrir Uma vocação É preciso Descobrir O seu lugar De agradecer A Deus Pelo olhar Amoroso Que ele tem É preciso Experimentar Esta alegria De responder A nosso senhor É uma graça Que todos nós Podemos procurar E não há Ambiente mais Adequado Para o despertar De vocações Sacerdócio Vida religiosa Vida matrimonial Leigos consagrados Missionários Vocações autênticas Para serem presenças Na vida da igreja Próxima pergunta Vem da paróquia São Judas Tadeu Aliás Esta semana D. Theodoro Faz a primeira visita Pastoral deste ano A partir de terça-feira Ele estará na paróquia São Judas Tadeu E quem faz a pergunta É Jéssica Teixeira Como está sendo Trabalhado O ano da fé Nas paróquias Da nossa Arquidiocese Muito obrigado Pela sua pergunta Jéssica Várias paróquias Estão abrindo Aquilo que se chama Escola da fé Outras estão Intensificando As escolas Da fé Existentes Temos muitas Paróquias Com cursos A respeito Do catecismo Da igreja católica Temos Cursos Organizados Sobre o catecismo Sobre o concílio Vaticano II No nosso centro De cultura E formação cristã Temos o trabalho Que é feito Através dos meios De comunicação social Nós estamos Publicando Um livro Escrito Por Santo Tomás De Aquino Cada mês A gente publica Um capítulo Com A introdução Do padre Hilario Jesuíta E aí nós Oferecemos As pessoas O estudo Do credo E que é muito Importante Para todos nós Aprendermos mais E aprendermos melhor O conteúdo Da nossa fé Várias paróquias Estão Fazendo a sua Peregrinação A catedral Ou a Basílica de Nazaré Para o povo Receber a indulgência Neste ano da fé Os temas Os temas Das nossas Festividades Estão todos Eles voltados Para o ano Da fé Não é que A paróquia Precisa fazer Coisas extraordinárias Mas fazer Melhor Aquelas coisas Que já são Próprias Da sua Vida Paroquial Agora vamos Alguamar Paróquia de Santa Maria Gorete Luiz Henrique Faz a pergunta Eu queria saber Dom Alberto Para que serve A jornada mundial Da juventude Obrigado Luiz Henrique O Beato João Paulo II Foi um Papa De grandes inspirações De um serviço Fabuloso A igreja E uma das inspirações Grandes Que ele teve Foi Realizar Essas jornadas Mundiais Da juventude Dentro de poucos dias Celebraremos O domingo de Ramos Todos os anos O domingo de Ramos É celebrado Como Jornada Mundial da juventude De cada ano Sempre o domingo de Ramos Este ano Faremos uma coisa Diferente Nós faremos Uma procissão Que vai começar Lá na Paróquia São José de Queluz Às 15 horas Com a benção dos Ramos E vamos até A Basílica de Nazaré Onde será Celebrada Santa Missa Então este ano O que acontece No domingo de Ramos Este ano Será a procissão De Ramos Com a juventude Da nossa arquidiocese E todos devem participar A jornada Foi pensada Como um grande encontro Em torno De um tema O tema Da jornada Deste ano Deste ano E de fazer Discípulos Meus De todos Os povos Para que os jovens Acolham O convite A serem Missionários De Jesus E levar A boa nova Fazendo as pessoas Discípulos De Cristo Esta é A beleza A alegria Da jornada Mundial da juventude Espera-se Em torno De dois milhões De jovens No Rio de Janeiro Para a realização Desta jornada Mundial da juventude E você É convidado Luiz Henrique Espero que esteja Lá conosco Agora Marcos Cabral Paróquia Santa Paula Fracinete Em Ananindeua Dom Alberto A minha pergunta É a respeito Do jovem Que hoje Está adentrando Na universidade No ambiente acadêmico Qual deve Qual o Conselho da igreja Para que esse jovem Que observando O ceticismo O ateísmo Às vezes até É propagado Pelos próprios professores Dentro do ambiente acadêmico Para que esse jovem Que às vezes Não tenha fé Tão amadurecida Não se perca Não abandone A igreja De uma vez por todas Qual deve ser O comportamento Desse jovem Diante dessa dificuldade Dentro do ambiente acadêmico Obrigado Marcos Pela sua pergunta Muito bem formulada Muito inteligente Obrigado mesmo Porque você toca Num aspecto importante Para muitas pessoas O tempo passado Na universidade Parece que a pessoa Abre um parênteses E vai fechar Depois de se formar Durante aquele tempo Ele absorve Todas as ameaças À fé Todos os questionamentos Todas as provocações Vindas do próprio Ambiente universitário Muitas vezes Vindas até Daqueles que deveriam Ser mestres Mas são apenas professores Porque o mestre Ensina não só Com o conteúdo Da matéria Mas ensina também Com a vida E é exemplo Mas infelizmente As coisas não são assim Então esse ambiente Às vezes é Evado de ateísmo De agnosticismo De indiferentismo De acusação De perseguição Eu já disse Nesse programa Em outras ocasiões Aquilo que O Papa Bento XVI A seu tempo Disse que Hoje a religião Mais perseguida No mundo É exatamente Aquela que é Professada Pela igreja católica Ser católico Hoje exige Muita coragem Marcos Você vê Nesse período Se Deus quiser Esperamos que O conclave Que começará Na próxima terça-feira Nos dê logo Um novo Papa Mas É impressionante Como todo mundo Agora parece que Fica eleitor do Papa Todo mundo Quer dar palpite Os lobbies Das ideias Mais estranhas Acham que Conseguirão mudar A Bíblia Ou mudar A moral da igreja Ah vamos eleger Um Papa Que seja progressista E Vocês sabem O que o pessoal Acha que é ser progressista É um relaxamento Às vezes a volta A barbárie Pois bem Nós encontramos Esse tipo De provocação A cada momento Na cultura contemporânea Na universidade Aí eu quero chegar A sua pergunta Como o jovem Pode reagir Primeira coisa Formar-se bem Na sua fé Nas suas convicções Significa que Ele precisa Estar engajado Num grupo Na sua paróquia Num movimento Precisa Colocar Em relevo Aquilo que Aprendeu na catequese Ou na preparação Para a crisma Alimentar-se Com a palavra E com a eucaristia Ter uma vida Consistente De oração Quer dizer Que então Ele vai ficar Vamos dizer Garantido Que não há Preocupações Não Ele terá Muitos questionamentos Mas eu Digo uma coisa Que já experimentei Muito em minha vida Marcos As pessoas Podem discutir Ideias Podem discutir Doutrinas Mas O testemunho Não dá para discutir Quando você Testemunha Uma vida coerente De relacionamento Com Deus De amor ao próximo A pessoa Mais afastada Da igreja Não consegue Resistir E acaba Respeitando você Porque vai dizer Olha Posso não concordar Mas vejo Que você é sincero Que você é reto Naquilo que você manifesta E portanto Eu acredito Acolho Aquela sua manifestação Portanto Eu penso Que o jovem Precisa se alimentar Da palavra Da Eucaristia Precisa também Buscar uma coisa importante Buscar uma boa direção espiritual Buscar orientações Se ele faz isso O resultado Será sempre positivo Porque onde ele estiver Será sal Luz Fermento Para Semear um mundo Que seja diferente Um abraço Marcos E todas as pessoas Que enviaram suas perguntas Temos aqui ainda Uma lista Que nos próximos programas Procuraremos responder Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus todo-Poderoso Abençoe-vos 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 O Deus todo-Poderoso Abençoe-vos